Pessoal, um recado bem importante aos membros do canal. Antes, ontem, o Carrano sorteou 6 camisas referentes ao mês de maio e só 2 pessoas apareceram para resgatar as camisas. Então, se você é membro do canal, corre lá na aba comunidade aqui do YouTube ao penúltimo post e vê se você recebeu uma camisa do 6 round que você vai receber em casa com frete grátis. Se essas 4 pessoas que ainda não aparecerem, não aparecerem até sábado, vou passar essas 4 camisas para frente e no mês que vem a gente vai ter 9 camisas sendo sorteadas. Beleza? Dá um corre lá e agora a gente vai para o vídeo de hoje. Quando se fala sobre a competição entre boxe e MMA, é muito comum ouvir falar que a nobre arte paga muito melhor do que no lado de cada ponte. Isso ainda é verdade, mas em primeiro lugar, sequer acho que são modalidades de fato competidoras. Sim, o público majoritário, homens de 18 a 35 anos, é o mesmo. Patrocinadores e até horários na noite de sábado também competem. Mas para mim, o bolo pode crescer para ambos. É bem possível ser fã e consumir as duas modalidades. A segunda maior bolsa da vida do Floyd Mayweather foi também graças ao público do MMA e a maior bolsa da vida do Conor McGregor graças ao público do boxe. Essa ristinha de quem é melhor, se um venceria na casa do outro, inclusive ajuda a manter a curiosidade e o engajamento dos fãs. Tyron Woodley pode vencer o youtuber que treina só boxe há três anos? Como vai se sair o Anderson Silva contra o Júlio Cesar Chaves Jr.? Entendem como os dois meios e os atletas se beneficiam com esse tipo de questionamento? Sobre o pagamento, se pegarmos as cinco maiores bolsas do boxe e compararmos com as cinco maiores bolsas do MMA, de fato eles levam vantagem. Os pesos pesados de Ontai Wilder e Tyson Fury fizeram 28 milhões de dólares, mais parte do pay-per-view na última luta entre eles. O Anthony Joshua, outro peso pesado, fez 46 milhões de euros na revanche contra o Andy Ruiz, e o Canelo Alves assinou o maior contrato da história do boxe com a plataforma de streaming da Zona. Seriam 365 milhões de dólares por 11 lutas. O contrato acabou rescindido, mas as cifras do cara, que é amplamente considerado o número um peso por peso do boxe, seguem altíssimas. Já no MMA, a gente tem o Conor McGregor fazendo a casa de 20, 30 milhões de dólares por luta, talvez um pouco mais contra o Habib Nurmagomedov, e o próprio Habib faturando na casa de 10, 15, um pouco mais contra o próprio McGregor. E acho que o Brock Lesnar faturava nessa vizinhança também. John Jones na casa de 5, 6, chutaria que Ronda Rousey, Jorah St. Pierre, Anderson Silva, talvez até um Chuck Liddell por aí também, e caras como Nate Diaz, Jorge Magidal, de 1 a 3. Só pra deixar claro, não tô contando o Floyd Mayweather, que seria absolutamente inalcançável porque esse tá oficialmente aposentado, fazendo apenas exibições. E nem os irmãos Logan e Jake Paul que tão imprimindo o dinheiro. Tô levando em conta o boxe competitivo, no mais alto nível. Você ainda tem o Manny Pacquiao, que não parou, embolsa 8 dígitos, campeões como o Errol Spence Jr., o Teófimo Lopes, Terence Crawford, Javonta Davis, o Triple G, e caras como o Lomachenko que faturam 7 ou múltiplos 7 dígitos. Mas isso aí, claro, é 1% da galera, a grande massa fatura troco. Mas o ponto é que os top 1% do MMA tão mais próximos do top 1% do boxe do que nunca. Assim como muitos campeões, Camaru Usman, Francis Ngannouz, Caio Adesane, Amanda Nunes também faturam 7 ou múltiplos 7 dígitos. A quantidade de lutadores fazendo 6 dígitos, tanto no Bellator quanto no UFC nos últimos anos, também cresceu exponencialmente, já passou de uma centena de homens e mulheres. A seleção natural, a sobrevivência do mais forte e do mais apto é a natureza em si dos esportes de combate. É um jogo de soma zero. Pra um vencer, o outro tem que perder. Então o vencedor leva tudo. O boxe ainda tá na frente. O ponto é que o gap, a distância entre eles, vem diminuindo a cada ano à medida que a popularidade do MMA cresce. Sendo que o maior contrassenso de todos é que o MMA tá crescendo nessa velocidade exatamente porque o UFC paga menos aos seus lutadores. No boxe, a maior margem do lucro vai pros lutadores. Bem legal. Mas não há uma organização dominante. É tudo mais pulverizado e diluído. E sem essa força central, coesa, com meta e investimento focado, também rola muita bagunça contratual, disse-me-disse, opiniões diferentes, que nada se resolve. Tem luta no boxe que demora anos e anos pra sair e outras que nem saem. Quando o UFC executa só 20% do lucro pra bolsas, eu não tô dizendo que é certo ou que é errado, apenas como as coisas são, sobra dinheiro pra montar essa verdadeira máquina de publicidade, de propaganda, que pega o mundo inteiro, pra ter centros de performance, pra ter toda aquela estrutura em Las Vegas que manteve a bola rolando durante a pandemia, pra fazer uma ilha da luta em Abu Dhabi, investir em produção, em qualidade técnica, inovação, etc, etc. Vem do mesmo lugar. E você nem precisa me ouvir. Você pode achar que eu sou completamente enviesado porque eu tenho um canal que fala sobre MMA. Ah, escute então três vozes do boxe. Começando por Ted Atlas, que foi braço direito do lendário Saul Diamato, treinou Mike Tyson, Michael Moore e Timothy Bradley também foi comentarista da ESPN americana. Abre aspas. O UFC já passou o boxe. Eu sei que o boxe ainda consegue os números com lutas grandes, eu entendo, mas as lutas comuns do boxe de todo fim de semana já são muito menos assistidas do que as lutas comuns do UFC. Se comparar maçãs com maçãs, o UFC já passou. É difícil ver um cara no UFC 16-0 com 16 nocautos no primeiro round, porque eles não estão construindo o cartel de ninguém com lutas não competitivas. Ou o próprio Mike Tyson, abre aspas. O Jake Paul tem 25 milhões de seguidores. Fico muito feliz dele ter topado participar do nosso evento. Eles ajudaram muito o boxe. O boxe deve a esses youtubers. Eles estão mantendo o boxe vivo. O esporte estava morrendo. O UFC estava chutando as nossas bundas. Para terminar, o grande motivo de eu ter feito esse vídeo foi uma declaração da Clarissa Shields, bicampeã olímpica e a única pessoa da história, independente de gênero, a ser campeã mundial em duas categorias de peso pelas quatro maiores promoções do boxe. WBA, WBO, WBC e IBF. Abre aspas. No boxe feminino não recebemos tanto assim. Eu ganhei todos os títulos possíveis e não sou milionária. Também quero ser milionária e não seria capaz de fazer isso no boxe. Então vou usar toda a minha capacidade atlética para tentar isso no MMA. A Clarissa já é uma das maiores da história do boxe e vai estrear na PFL no dia 10 de junho, na semana que vem. Ronda Rousey fez fortuna no MMA. Amanda Nunes já é milionária. A Krissi Borg também. A Valentina Tchavichenko, considerando o percentual do pay-per-view para a campeã, faz mais de 500 mil dólares por luta. E a Rosina Marrunas vai fazer isso também. No UFC, a Clarissa Shields e a Kyla Harrison, dependendo de resultados, claro, tem potencial para esticar ainda mais a corda quando o assunto é pagamento das mulheres. No final das contas, repito, acho que as duas modalidades vão coexistir sempre. O bolo pode crescer para os dois. E quando aparece um fenômeno técnico ou de popularidade, faz a balança pender mais para um lado ou mais para o outro. Mas o ponto é que o boxe moderno, como a gente conhece hoje, com as regras do Marquês de Queensberry, vem lá de 1891. Já as regras unificadas do MMA, que dominam o Ocidente, são de 2000, e considerem que nem todo mundo pratica o esporte com as mesmas regras. No Oriente, o UFC, o Rising e os eventos russos fazem diferente, por exemplo. Então, a real é que o MMA ainda é um infante, e já acontece uma grande aproximação do boxe, um esporte muito mais consolidado e maduro. Mulheres já ganham mais, um Conor McGregor já é número um na lista da Forbes, e isso tudo, claro, vai refletir nas próximas gerações que estão chegando. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham de toda essa historinha boxe versus MMA? O bolo pode crescer para todo mundo, ou no longo prazo, um vai acabar engolindo a margem de lucro do outro? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Se você quiser ajudar o sexto round a crescer, concorrer às nossas camisas, ter acesso a conteúdo exclusivo e participar também aqui do conteúdo do canal, considere clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo, beleza? Não perca a resenha de ontem também, falei sobre o Michel Pereira, o paraense voador, que recebeu a grande oportunidade da sua carreira e pode virar gente grande no UFC. É só clicar no link aqui do lado para conferir. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.